Rapaziada, tô chegando aqui na casa do Pepe, no novo Allianz Pepe, hein? No novo Allianz Pepe, eles mudaram, então a gente vai chegar lá de surpresa pra ver como é que tá a preparação. Tá uma zona a casa ainda, mas vamos chegar lá pra ver, vamos lá. Vamos lá. Vou entrar aqui. A casa deles. Casa nova, né, rapaziada? Casa nova. Aqui vai ser o novo Allianz Pepe, hein, rapaziada? Vamos abrir. Opa, já peguei aí. Tá desinfetizando? Tá desinfetizando? Tinha toda a zica aqui de novo Allianz Pepe, ainda tá uma bagunça, né? Porque mudança é foda. Ó, o doutor, ó, parece que é advogado, advogado. E sempre presente, Saulebre. Saulebre, agradeceu o Saulebre que mandou aí mais de 15kg Saulebre pra gente. Tá uma confusão, né, Pepe? Mas você já tá desinfetizando, né? Cara, mudança é uma bagunça, né, velho? Mas não para de sair caixa, né? Não para de sair caixa, né? Não para de embaixo da mesa, né? Mas ainda tem uma luz provisória, né? Já, já. Pelo menos a gente vai conseguir ver o jogo aí. É isso aí. Vamos... A bandeira vai ser colocada, né? Vai ser colocada. Provisoriamente, mas vai ser colocada. Bora, bora. E você, menor? Quer já dar o palpite pra hoje? Ah, mano, eu acho que hoje vai ser um jogo meio que... Tirando o pé. Não, mas é outro time, pô. Por que tirar o pé, cara? Ah, mas querendo ou não, né? Cola aquele medo do cara não poder ir pro jogo. Mas não vai jogar ninguém quase, pô. Vai, mas acho que tem... Mas acho que vai ser difícil. Vai ser 3x0, pelo menos, pô. 3x0? 3x0. E você, Pepe? Cara, eu acho que vai ser um jogo... Um jogo interessante. Porque tem muito jogador ali que vai querer... Colocar uma dorzinha de cabeça no Abel, né? Pra o jogo da final. Então eles vão ter que mostrar serviço. Então eu acho que vai ser um jogo legal, cara. E... Eu vou chutar 2x0 Palmeiras. Um do Breno Lopes e um do Gabrielzinho Silva. Pra calar a boca do Cauê, mano. Nossa. Eu vou chutar... Putz. Vai ser 2x0 Palmeiras. É, pra cá. Escarpa. Vai fazer. E... Quem mais? Ah, escarpa aí. Não, aqui. Não, o quê? E Kuzewit. De cabeça. É nóis, rapaziada? Vamos lá. O primeiro jogo no Allianz Pepe. Novo Allianz Pepe, hein, rapaziada? Todo mundo tá aqui com a cabeça em outro dia, mas... Vamos tentar viver o que a gente... Hoje. Amanhã só pertence a Deus. A vida é louca. A vida é louca, né? Eu tô de passagem. Um grande abraço. Vamos respeitar agora... Com pesar, com muita dor, um minuto de silêncio, com homenagem a Póstuma, as mais de 217 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. E mudou o quê? Mudou nada. Volta, 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 volta. É, tá na estradeira. Que magia. 23. Tem um colchial do mercado, né? Não importa. ´Polga, nessas jogas no jogo aéreo. ´Polga, minutos, no cruzamento, bola crescendo! ´GOL!!! Subiu a bandeira. O cara lá, é isso que saiu que me ocorre? É um time titular e o time reserva que tem problema de bola parada, hein, mano? Nossa, são tudo errados, mano. De Léo Matos seria o primeiro gol do jogo. De brincadeira pra ver se você sair daí. Isso é um problema, mano. Mas até no titular essa bola parada é perigosa. Só de um cara indivíduo. É um pequenino, mano. Com o Gil, Scarpa para compensar a primeira parte. Scarpa! Que porra! Que porra de Gustavo Scarpa. Que porra de Gustavo Scarpa. Tem uma cação do Martim Benítez. Vamos lá. Ah! Que belo! Chutando da peça na área. Elabora esse cabelo. Caralho, Felipe Melo. Caralho, Felipe Melo. Bota o cabelozinho, né? Tipo assim, mano. Porra de Gustavo Scarpa, é caralho, velho. Não chutou, não tocou, não treidou. Esse cruzamento é bom. Miguel, tira. De novo. Agora sim, boa esse cara. Tá bom, boa. Pois não, Zé Hernando. Dá pra perceber no Felipe Melo a vontade. Vai tentar acelerar com o Gustavo Scarpa. Caralho, Scarpa. Scarpa é foda. Scarpa é foda. Vai cabelozinho. Bota a cabeça. A chance é clara. Ah, mano. Vocês são só. Vai tomar no cu. Sempre é a mesma coisa, mano. Não é impossível, mano. Caralho, mano. Vocês são um lugar pra fazer gol e vocês não sabem cortar o gol. Caralho, mano. Tem que deixar uma semana todo dia a finalização. Todo dia. Até a perna cansar. Ficar inchada. Tanto chute que tem que pôr. Caralho, mano. Não é possível, mano. O goleiro tá batido, caralho. Caralho, cara. Que time filha da puta pra perder gol, mano? Eu tô sozinho, mano. Pô, mano. Se perde um gol na final, eu tenho um infarto, mano. Caralho, tomando gol, batalho. Caralho, tem muita chance. O time não aproveita, mano. Pô, mano. Tem que aproveitar essas oportunidades. Não pode perder, não, mano. Vamo, vamo. 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 Faz o fim da puta. Gol! Arreio, Breno Lopes. Breninho, tu é foda, vai jogar muito. Boa, moleque. Boa, moleque. Te encanta, velho. Tira assim, porra. Boa, papai. Vai dar 6xurek, mano. Mano, tu vai poder pra frente. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Tá chegando comigo? Tava pipi de canto, né? Vamo, vamo. Pupo, mano. Pupo, mano. Não sei o que eu duvido. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Mano, é menino lateral, mexe canto. Menino, Zé Rafael e Veiga. Não tem quem ligar. Segue lá. Não sei por que você colocar pôr do Marcos Rocha pra foder nós, mano. Vamo lá, 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 mano. Sai. Martim Benitez! Nossa. Que coraço. Que coraço. Que coraço. Ah, quase tem um ano do mundo aí, mano. Que coraço. É do Vasco. Isso aí, isso aí, né? É do Vasco. Martim Benitez! Caralho, mano. Caralho, cara. Vocês não tem nada que jogar, velho. Vocês não tem nada que jogar, velho. Esse é o maior tipo de bola que não tem ninguém. Não tem nada. Olha lá, Lundinho, mano. Vem mais uma vez. A bola vai saindo de Jailson. Martim Benitez. Preciso. Brilhante da cobrança de volta. Ah, não. Vou pegar essa bola, viu? Tá tudo igual. Eu passo pra Bom Domingo. Vai tomar um cu. Olha o domínio dele. Lucas Lima. Nossa, horrível, meu Deus do céu. Tem que mandar embora por justa causa. Contra o Bragantino. Ele é um filho da puta. O que é isso que ele é? Caralho, mano. Que desgraçado. O Felipe Melo tem armado de um. São três pontos que estavam na conta do Lusha. Meu amigo, que boda, Felipe Melo. Pega o troco. Ah, não tá tudo igual. Escapa, dá pra trás. Boa escapa. Boa escapa. Toca no meio. Que bolão. Que bolão. Deixa eu ver no meuzinho. Chupa, caralho. Vai embora, porra. Já tem fome do Miguel. Depois de perder três jogos seguintes. Um pra Botafogo, São Paulo e Coetino. Que lindo. Escapeio pro Palmeiras. Cusevini desmarcado pela Bukachu. Aqui o Itangarongo, que é vindo no primeiro tempo. Primeiro tempo legal, movimentado. Palmeiras poupando o titular. Alain e Perenura. Escarpa. Ah, puta que pariu. Fica bom o Vasco agora. Do Felipe Melo, a classe pra sair. E aí a bola cai no pé desse cabeça de bague. Puta que pariu. Que disparou nas... Pro Vasco vale muito esse jogo. Porque se o Bahia ganha do Corinthians, na quinta-feira... Olha a marcação aí em cima do Marcelo. Tem cruzamento. Jailson saiu mal do gol. Jailson. Meia palma. Meia palma. Pensando na decisão do sábado dos jogadores. Poupou os titulares. Aí rapaziada, final de jogo. Aquele jogo bem xoxo, né? Hoje foi jogo xoxinho. Palmeiras 1, Vasco 1. Uma cobrança de falta espetacular do jogador do Vasco. E é isso, né? Todo mundo tá com a cabeça lá no dia 30. Hoje foi mais um passatempo aí. É, um treino. Foi um treino, né? Primeiro tempo teve mais lança. Segundo foi bem morno, né, Pepe? Bem xoxo, né? Bem xoxinho, né? Mas é normal, né? Muitos garotos da base. O time desentrosado. E eu acho que até mesmo essa molecada tá com a cabeça no dia 30, né? Ninguém quer ficar de fora. Então é de se entender, né? Não tem muito o que falar. Aí eu acho que fica a minha... Minha crítica novamente pro Lucas Lima, né? Que talvez era... É, Lucas Lima... Era um jogo pra ele tentar, né? Mostrar alguma coisa, mas não. E o ponto positivo é o Felipe Mello. O Felipe Mello foi bem. Enquanto se termina a partida foi bem. Então pode ser importante aí no jogo da final. Até no banco mesmo, entrando em algum momento do jogo. Mas enfim. Cabeça no sábado. Foco no sábado e vamos que vamos. É isso aí, rapaziada. Palmeiras já indo amanhã. E a gente dia 30... Tamo aí de novo, né? Com muito sal grosso. Com muito sal grosso. Antes de jogar sal grosso, a gente vai ficar na piscina de sal grosso, rapaziada. Grande abraço. Se inscreve no canal. Fica ligado aí. Ativa o sino pra receber a notificação de live, de vídeo. É nóis, rapaziada. Aquele abraço aí. Fui.